Então né gente, cada vídeo eu chego aqui com um cabelo diferente Hoje eu vim falar com vocês a respeito da limpeza de cor que eu fiz os meus fios Pra tirar a violeta ginciana, que o negócio gruda no cabelo, como se não houvesse amanhã Então eu vim contar pra vocês como que foi o processo que eu fiz Pra retirar toda a violeta ginciana do meu cabelo, né E deixar com a corzinha limpa assim, do jeito que vocês estão vendo Preparado aí pra receber a próxima cor, né O próximo tonalizante que eu vou passar nos fios Se tu gosta então de vídeos de dica, já vou pedindo pra tu deixar aquele joinha maroto, né gente Que isso ajuda demais a julgar o vídeo, ajuda muito no crescimento do canal Youtube entende que o vídeo é relevante e passa então a divulgar esse vídeo aí pra mais pessoas Então você contribui diretamente pro crescimento desse canal E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo Inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui Vamos lá então conferir o nosso vídeo de hoje Então né gente, há mais ou menos uma semana eu vim trazer um vídeo pra vocês, né Utilizando violeta ginciana no meu cabelo pra deixar o cabelo roxo Esse que então a violeta começou a desbotar dos meus fios E começou a ficar com a cor que não tava me agradando muito, né Ele começou a sair de umas partes do cabelo Outras partes ficavam, né, com a cor bem forte, bem pigmentada Então eu decidi que iria desbotar a violeta ginciana dos meus fios O primeiro processo que eu fiz, tá Eu fiz esse processo em duas etapas, com duas técnicas diferentes As duas técnicas eu já trouxe pra vocês o passo a passo aqui, né Vou deixar os vídeos linkados no box de informações O que eu lembrei que eu consegui gravar Porque geralmente eu faço esse processo muito tarde da noite Eu fico muito cansada e nem sempre eu tenho paciência pra gravar Mas o que eu consegui gravar pra vocês eu venho, né, apresentando aqui nesse vídeo Então o primeiro processo que eu fiz foi a toca de shampoo Que é um processo muito fácil Que dá pra retirar tonalizantes, né, tintas semi-permanentes aí do teu cabelo De forma fácil, prática e sem gastar dinheiro Eu gosto de fazer então a minha toca de shampoo, gente, é super fácil A única coisa que tu vai utilizar é shampoo pra fazer esse processo E pode ser qualquer shampoo, tá Não precisa ser shampoo de resíduo Não precisa ser shampoo transparente Pode ser qualquer shampoo que você tenha na sua casa Eu gosto de fazer com shampoos mais hidratantes Porque aí não ressecam tanto o meu cabelo Lembrando que esse processo é mais eficiente em cabelos, né Que possuam tonalizantes, tonalizantes fantasias Que são essas cores fantasias Como azul, roxo, rosa, vermelho Difícil sair o vermelho, mas com certeza dá uma desbotada assim Rosa e vermelho são as cores que mais, né, agarram no cabelo E não saem nem com a resa brava Mas as outras cores são mais fáceis de sair A cor que eu tirei do meu cabelo agora Eu já tinha tirado da outra vez Utilizando o tonalizante da Camaleon Color É a cor roxa, né Que é uma cor super fácil de desbotar dos fios Eu faço então esse processo com o meu cabelo seco, tá Eu separo mechas e vou aplicando shampoo mecha por mecha Sempre lembrando de enluvar muito bem Quanto mais você enluvar, melhor vai ser o resultado Mais vai desbotar o seu cabelo Então eu aplico shampoo, bastante shampoo Mecha por mecha, vou enluvando muito bem Se você tiver com a cor muito forte nos seus cabelos Dá uma esfregadinha nos fios Pra que esse processo de desbotamento aconteça de forma mais eficiente Mas lembrando, né gente, shampoo não é química Mas ele agride os fios, ele resseca muito os cabelos Então eu recomendo você fazer esse processo Se o seu cabelo estiver apto a receber esse processo Porque se tu tiver com o cabelo bem danificado Cabelo elástico, por exemplo Provavelmente teu cabelo vai ficar mais danificado ainda Mais elástico ainda Por mais suave que seja o shampoo que tu vai utilizar nos fios Ainda mais quando tu vem com esse processo de esfregar os cabelos Então eu faço a aplicação do shampoo, mecha por mecha Sempre enluvando muito bem Massageando muito bem os fios Pra ter certeza que vai realmente remover todo o pigmento dos cabelos E deixo então agindo 30 minutos Pelo menos 30 minutos Se tu quiser deixar mais tempo não tem problema Eu gosto de colocar ou uma sacolinha Ou uma touca plástica nos cabelos Durante esse tempo de ação Na sequência, né, depois que eu deixar o tempo de ação Eu somente enxago o meu cabelo com água Já que tem shampoo, né, e vou massageando os fios mais uma vez Massageando o couro cabeludo Tu vai focando principalmente nas áreas que tu quer realmente Que haja uma maior remoção do pigmento presente nos fios Eu já fiz esse processo, como eu falei pra vocês Com o tonalizante da Camelion Color Deu super certo Na primeira aplicação o cabelo já desbotou 100% E ficou em um tom super claro Só que com a violeta genciana, né Ela acabou grudando mais no cabelo Então ela não saiu completamente quando eu fiz esse processo Saiu bastante pigmento Claro, o cabelo ficou bem desbotado Num tom de um roxo bem clarinho Mas ainda tinha bastante roxo presente no cabelo Umas partes saiu mais, né Outras partes saiu menos pigmento Então eu decidi partir para drogas mais pesadas E eu fiz então o Swap Cap Que é um procedimento que eu também já fiz no meu cabelo E é uma forma mais branda de remover pigmentos dos fios Esse procedimento diferente da touca de shampoo Dá pra fazer e dá pra retirar qualquer tipo de pigmento do cabelo Seja tintas fantasias, né Colorações fantasias Como também tonalizantes normais Porque eu tinha outro tonalizante nos meus fios, né Que era um tom mais dourado E ele também conseguiu remover esse tonalizante do meu cabelo Deixando somente as mechas que eu fiz, né E como tinha roxo no meu cabelo também Deu uma super matizada nos fios Ele ficou nesse tom que vocês estão vendo Tem um vídeo também que eu, né Tem todos os passo a passo e produto que tu precisa pra fazer Esse Swap Cap que eu vou deixar linkado aqui no box de informações Os produtos que eu utilizei dessa vez Foi o descolorante da Joico Que por ser um descolorante mais potente Por ele conseguir abrir muito mais o tom do cabelo Eu acabei diminuindo a quantidade desse descolorante Então eu utilizei esse medidor aqui Que vem, né, dentro do pó descolorante Eu coloquei metade do medidor de pó descolorante E coloquei o dobro de OX de 6 volumes, tá A OX que eu utilizei foi da Truss Não preciso utilizar da mesma marca Eu sempre opto por utilizar produtos de qualidade Pra fazer esses procedimentos químicos no meu cabelo Porque quanto mais qualidade tem o produto, né Mais fácil, mais rápido ele vai agir nos teus fios E menos ele vai agredir Mas claro, você pode utilizar a marca que você quiser Só tem que ter em mente, né, que marcas de farmácia Por exemplo, a probabilidade é de ressecar e danificar Muito mais o seu cabelo e não ter um resultado tão satisfatório assim Então como esse descolorante é um descolorante que age muito rápido Ele é muito potente Eu botei menos quantidade dele Botei o dobro de OX de 6 volumes Independentemente da marca que você for utilizar Opte por OX de volumes baixos No máximo 10 Pra não alterar a coloração natural do teu cabelo, tá Porque tem parte do teu cabelo que não tem mechas Se o teu cabelo tem descoloração global E tu quer retirar tudo Pode utilizar qualquer OX Mas o teu cabelo tem mechas, como é o caso do meu cabelo Tem parte que tem médias e tem parte que não tem, né Tem parte que é o cabelo natural E eu não queria alterar a cor natural dos meus cabelos Então eu sempre opto por utilizar OX de volumes baixos No máximo 10 Tem OX de 5, tem OX de 6 E uma que eu recomendo bastante é a da Colorwear da Alphaparf Que é uma OX baixinha, não resseca tanto o cabelo Não agride tanto o cabelo O descolorante da Alphaparf também, que é o Super Mesh É um descolorante mais em conta E que eu também recomendo de acordo com a minha experiência Pelo menos no meu cabelo Ele não chega a ressecar tanto os fios Não deixa o cabelo tão danificado Então eu acho que vale super a pena o investimento Então como eu falei pra vocês, né Peguei meia quantidade, meia... Então como eu falei pra vocês, né Botei meia quantidade de pó descolorante O dobro de quantidade de OX E coloquei a quantidade de máscara de tratamento suficiente Pra aplicar nos meus cabelos Então eu coloquei muita máscara de tratamento, tá E tu vai colocar a quantidade suficiente pra fazer a aplicação nos teus fios Tu pode aplicar tanto no teu cabelo seco Como também no teu cabelo molhado Independentemente do resultado Pra mim pelo menos é o mesmo Eu já fiz a aplicação com o meu cabelo molhado Dessa vez eu fiz a aplicação no meu cabelo seco Como eu botei bastante produto Fui enluvando, né E passando bastante produto Gente, não pode ter pena Tem que ter produto suficiente pra tu enluvar bem a mecha Que tu vai pegar E claro, fazer a aplicação mecha por mecha Pra ter certeza de ter um melhor resultado Então eu fui fazendo a aplicação mecha por mecha Desembaraçando bem os fios Pra ter certeza que todo o cabelo ia receber de forma uniforme essa misturinha Depois então que eu fiz a aplicação Eu deixei agindo acho que uns 30 minutos no meu cabelo Porque como eu coloquei menos quantidade de pó descolorante OX E muita quantidade de máscara Não precisa fazer as coisas na correria Dá pra fazer a aplicação bem tranquilamente E deixar o produto agindo E sempre analisando pra ver se tu tá conseguindo realmente Tirar aquele pigmento dos fios Quando chegar no tom que tu quer Em se tratando de outros tipos de tonalizantes Que não sejam tonalizantes fantasias, né Ou que não sejam violeta genciana Tu vai chegar no tom que tu quer Tu vai, né, enxaguar o teu cabelo Lavar o cabelo com shampoo Como no meu caso era violeta genciana Eu tava querendo tirar o roxo do meu cabelo Eu só tirei depois que eu vi que saiu todo o roxo dos fios Depois então que eu deixei agindo 30 minutos no meu cabelo Eu lavei o meu cabelo com shampoo Pra retirar todo o produto E fiz um tratamento topzera, né gente Porque querendo ou não Esse procedimento agride os cabelos Não é uma descoloração, né Pura, aquela descoloração Extremamente agressiva Mas é um procedimento químico Temos descolorante, temos OX E claro, vai ressecar os fios Por mais que você, né Utilize os melhores produtos aí Com a melhor qualidade Então eu fiz um tratamento no meu cabelo Hoje tem, acho que quase uma semana Que eu fiz esse procedimento O resultado é esse que vocês estão vendo Eu estou gostando muito da cor dos meus fios Eu fiz esse processo pra fazer uma limpeza de cor Pra passar novamente o roxo no meu cabelo, né Porque quando tu vai aplicando pigmento em cima de pigmento A tendência é o cabelo ficar muito escuro E eu não gosto Então eu prefiro fazer uma limpeza de cor Pra depois passar outra cor Mas eu estou gostando tanto da cor que ele está Que eu acho que eu vou dar um tempinho Com essa cozinha dele aqui E amei o resultado E é super fácil Dá pra fazer tranquilamente Eu só recomendo que se você não tem experiência De fazer esses procedimentos em casa Evite fazer Vai no salão Procure ajuda de um profissional Que ele com certeza vai ser a melhor pessoa Pra resolver Pra solucionar aí o teu problema Mas é isso, né gente Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado tudo claro Qualquer dúvida com certeza Podem botar perguntas aqui nos comentários Sempre que eu posso Eu venho aqui bater um papo com vocês E se gostaram do vídeo Não esqueçam de sair sem antes avaliar Deixar aquele joinha maroto Que isso ajuda demais a divulgar Ajuda muito no crescimento do canal Super beijo E até a próxima